Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Eu sou a galerinha, hoje aqui nos bastidores do Colégio Tivadente, concurso aqui em Fortaleza e Ceará, na companhia do Proc, ficar 12 metros, essa mala sem alça, estou vendo fazendo caída pra mim. Proc, está aí, em evidência aí, né? Guarda Municipal de Fortaleza, próximo mês já vai ser o concurso e a gente vai dar uma dica sobre o direito de propriedade. Quando o imóvel urbano, ele é desapropriado, que é chamado de desapropriação, sanção, porque ele não cumpre a sua função social, a indenização não é em dinheiro, é em títulos da dívida pública, resgatável em 10 anos. Essa é a dica que você não pode esquecer, não é em dinheiro a indenização. Muito bem, até a próxima. Uma dica fácil e rápida, super fácil, super rápida. Antenados, 24 horas. Valeu, Prof. Carlos Meto, tchau, tchau.